Quando o olho no teu olhar Eu vejo que sou tão feliz Você chegou pra me alegrar Ter você é tudo que eu sempre quis Cada dia a mais eu quero dizer Amo você Desde o dia em que você nasceu Muita coisa linda me aconteceu Mas nada pode se comparar Meu filho a você No meu colo quero te atalhar Nos meus braços quero te consolar Porque quando o olho no teu olhar Eu vejo Deus Quando um dia você chorar Lembra que eu estou aqui Papai também vai te ajudar